Mas tem que ser você, Gil. Não, a edição vai filmar de longe, assim. Ah, eu vou filmar. Eu vou, eu vou. Tá, vai. Eu vou sair de perto, pra falar a verdade. Eu vi só na edição. Deus me liga. Oiêêê! Vídeo novo no canal. Estou aqui em Miranda, gravando Gé pelo MS. Que, inclusive, se você não viu, eu vou deixar aqui em cima no card. E hoje é o dia da gente ir embora, né, galera? Infelizmente. Acabou. Acabou. Foi muito bom. E eu tive a ideia de gravar um Bebê Decide, né, filha? Manu decidindo o nosso dia. E lá é Manu, Maneli. Como vai ser casal aqui, ó, Gútlas e Sara. Essa é a Sara, gente, gravidinha. De? Dois. Então, eu pensei assim, ó. Vamos ver o que vocês acham. Nem contei pra vocês ainda. A Manu escolhe uma coisa boa e uma coisa ruim. Que casal que vai ficar com a coisa boa? Pode ser a gente ou pode ser vocês. E aí a gente vai desenvolvendo no decorrer da volta pra casa, entendeu? Porque a gente vai passar por BR. Quem vai abrir a porteira? Inclusive, vamos começar com quem vai abrir a porteira. Seguinte, ó. Gil vai representar a gente, Gútlas e Sara. Então a gente tá limpo de qualquer jeito, tá? Gil abriu a porteira, olha. Gil abriu a porteira. Gútlas abriu a porteira, filha. Filha, qual que você quer? Fala, tá, menino? Qual que você quer? Tio Gútlas. Tio Gútlas vai abrir a porteira. Manu, sei lá. Primeira parte do desafio, só duas porteiras, tá? Só pra você saber. Fechou, assim, eu não sou advogado, mas eu acho que vou entrar com a causa, porque lá com a Manu, o seu nominho. Tudo certo, hein? Talvez eu te espere ali. Mas não era só uma porteira? Não. Todas as porteiras que tiveram no universo hoje. É eu de novo. Você de novo. Quando eu for cagar, você vai abrir a porta do banheiro pra mim. A porta do banheiro não é a porteira. O que vocês acham da gente deixar o Gútlas pra trás? Vai, eu acho massa. Vamos lá, ó. Ah, até Sara achou massa. Todo empolgadão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Esse vai ficar muito puto, cara. Tá bom, já andamos uns 200 metros. Tudo certo, hein, parceiro? Se... Tá resbundando lá. Não sei o que ele tá xingando lá, mas tá resbundando. Ô, parceiro, tive que atravessar por causa do... do 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 movimento cara sabia isso aí foi um controle de usar a hora que bolou esse plano é eu conheço a Sara eu quero deixar o marido dela para trás o drama a gente tá dividindo a gasolina a mano vai decidir se a gente divide essa abastecida agora ou se só um paga sozinho quem vai pagar a gasolina titio goutelis ou papai ela pegou primeiro não pegou não pegou confira comigo não é o seu confira comigo no replay para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrar novamente com a a magia do replay imediato tio goutelis tio goutelis valeu mano valeu muito bom vai ter mais brincadeira do dedinho viu oi 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 que eu lembra você esses está tendo não decide abrir a porteira mas não decide pagar a gasolina meu Deus do céu e ainda disse que daqui a pouco vai envolver a sala e aqui o dinheiro para cá lá e lascou hein paramos aqui no pioneiro para um lanchinho né gente ó na verdade é 10 44 dá para almoçar né galé só Vamos almoçar. Manu decide se a gente almoça real, aqui tem um pacuco, só Deus, gente, maravilhoso. Ou se a gente come só um salgadinho cada um. Manu, pelo amor de Deus, almoçar, papai. Eu queria almoçar também. Você também, você também. Manu, eu também. Ó, almoço, esse é maior. Olha o lanchinho. Almoço ou o lanchinho? Almoço ou o lanchinho? Almoço ou o lanchinho? Almoço ou o lanchinho? Não, só um. Vocês querem ver qual que ela vai ficar agora. De novo? De novo, fica. Ó, você quer esse ou esse? Esse ou esse? Lanchinho? Ah, a brincadeira, lanchinho. Ah, eu comemorei, mas é lanche. É lanche, cara. Um pra cada. Olha a cara da grávida. A grávida pode ter dois. Exceção pra ela, né? Porque ela tá grávida de gêmeos e não é justo. Um salgado pra ter dois. Não, não dá. Não, só um, só, porque quem vai pagar é eu, só um. Já gastei dinheiro demais. Ainda estamos viajando, só que já rolou aquela fome, né, gente? Porque a gente só tava tomando tereré. E aí, Manu vai decidir se a gente para agora na cidade pra comer um Burger King. Ou se a gente comprou salgadinhos, tipo, skinny, sabe? E vai comendo na estrada. Isso aqui vai separar pra comer. Burger King. Burger King, fechou. E aqui? Skinny. Skinny, na rua. Sumatogrossense tem a mania de se referir a skinny quando é salgadinhos, tá? Não é tipo a marca skinny, necessariamente. Pode ser um Huffle. Coisa de Sumatogrossense, sabe? Burger King, minha filha linda, maravilhosa, coisa mais linda do universo. Ou skinny, qual você quer? Uhuuu! Gostou, né, grávida? Adorei. Aí sim, Manu. Yes! Toca aí. Vê se que eu toco sozinho. Ela riu. Música Seguinte, galera, tive uma ideia. Manu vai decidir quem vai passar uma vergonha no mercado. Só a Sara que tá livre dessa porque... Tá gravidinha, né, gente? Vamos ter dó dela. Mas é que vai escolher entre nós três. Ah, beleza. Aí depois a gente vê qual vai ser a vergonha. Primeiro vamos decidir quem vai fazer, né? Rosa. Verde. Você quer rosa? Rosa do Gútelis, tá? Rosa do Gútelis, tá? Rosa do Gútelis, tá? Qual filha? Pegou o primeiro do seu. Ju! 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 Jú! Nossa Deus, acabou assim. Aquela parceria. Aquela rixa com o tio Gútelis. Né? Ju! Ju! Qual que é a vergonha? Você vai ter que inventar. E a gente vê se a gente aprova. Porque tem que ser vergonha. Vergonha? Começa tirando isso que dá uma vergonha. Não, isso que mais vergonha é legal. Eu sei, eu sei. Vamos chegar e pedir e perguntar pro cara quanto que é o quilo do ovo lançou. Eu não vou junto. Quem que vai filmar? Você me ajuda. Você filma isso com a gente. Mas eu vou participar da minha mãe. Não, você se parte. Mas tem que ser você, Gil. Não, a gente só vai filmar de longe assim. Ah, eu vou filmar. Eu vou, eu vou. Tá, vai. É nóis. Eu vou sair de perto, pra falar a verdade. Eu fiz só na edição. Deus, Monique. Tem um tiozinho que tá chão quente, dá pra selar. Aham. Ou dá pra ser no açougue. Pode filmar meio de baixo pra cima, assim. Beleza. Só pra pegar, né? Vamos lá no açougue. Olha as meninas que estão acompanhando a gente aqui, ó. Aí, ó. É só vocês. É agora, é agora, é agora. O cara tá com a faca na mão, velho. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá, vou lá. O senhor tá atendendo aqui? Sim. Pra quê? Pode ser mesmo a pergunta. A gente diz que você tem, hein? Por que tá o filho novo? É novo? É novo? Beleza, obrigado. Valeu, irmão. Missão meio comprida, mas é ótimo. Então, não sei se ele não percebeu que eu falei quilo. É, eu sei. Se ele não entendeu, vou perguntar pra outro cara agora. Vou perguntar pra outro. Vamos mandar de mulher. Ele não me informou o quilo novo, eu preciso saber o quilo novo. Estou de casa. Oi. Oi, João. Tá bom. Aí, dá pra falar assim, ah, você participou de uma pegadinha e tal. Comigo assim. Não, não. Não, não. Eu perguntei pro outro rapaz lá, ele não sabia me informar. Qual que tá o quilo do ovo? É, o quilo. É, o quilo. Vamos por causa. Não sabe, né? Não, sabe? Não, sabe? Não, sabe? O quilo do ovo. Sabe? Lá também não pode ser só fazer. Não, não precisa não. Tá bom. O ovo não é por unidade? Não é por unidade? Não é por unidade. Ah, é por isso que ninguém soube responder pra mim. Hum, tá bom. Missão cumprida, missão cumprida, né? Foi. Foi, foi feito. Bom, e com tudo isso a gente acabou descobrindo que o ovo não é feito por... Não é vendido. É. Não é vendido por quilo. Por unidade. É lógico, óbvio, né? Já chegamos em casa, galera. Fala assim, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Tá falando com eles, filha. Vocês escutam? 20 mil likes que você quer? Ah, entendi. 20 mil likes pra gente trazer mais um Bebê Decide e quem sabe um Bebê Decide especial do aniversário de um ano da Manu. Hoje mesmo eu tava pensando nisso, quem sabe a Manu decidir algumas coisas da decoração do aniversário dela. Não sei, vai depender do número de likes nesse vídeo, tá? Me sigam no Instagram se você ainda não nos segue. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comente aqui embaixo quilo do ovo, que é pra eu saber, tá? Que você tá assistindo tudo o vídeo. É isso. Um beijo. Dá tchau, filha. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Mua!